fala pessoal tudo bem sejam bem vindos nesse vídeo vou mostrar pra vocês como fazer a instalação do Twinmotion e explicar um pouco pra vocês o que é o Twinmotion tá o Twinmotion é um software para realizar renderizações fotorrealistas assim como o V-Ray faz né que é o que a maioria conhece porém ele também gera vídeos animados de seus projetos como um Lumion e ele faz também passeios virtuais como se fosse um game mais ou menos como a Unreal Engine faz tá a grande sacada do Twinmotion é que ele foi adquirido pela Unreal Engine então futuramente o mesmo motor que trabalha com a Unreal Engine que tem qualidade assim soberba inclusive no Portal da Arquiteto a gente tem um mini curso grátis de Unreal Engine para vocês testarem vocês vão analisar a qualidade fotorrealista que tem e em breve o Twinmotion já deve estar com esse core né com esse núcleo da Unreal sendo utilizado nele tá ele está grátis até novembro de 2019 mas muito provavelmente assim como aconteceu com a Unreal ele deve ser grátis para sempre isso é uma das maiores e melhores vantagens do Twinmotion tá uma outra vantagem você pode importar seus arquivos de SketchUp você pode trabalhar o Live Sync que é o sincronismo né com o seu com seu Revit com seu ArchiCat você pode trazer sua exportação criada no Max em outros softwares para dentro dele então ele é muito versátil e ele é gratuito tá vamos lá então a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever para baixar tá bom então olha só primeiro entrar nesse link que eu vou deixar na descrição para vocês tá e aí você clica para baixar o Twinmotion o que o Twinmotion vai fazer ele vai pedir para você criar um login e uma senha tá e após você fazer essa criação ele vai abaixar um aplicativo tá ele vai baixar o Twinmotion é um aplicativo eu já baixei vou mostrar para eles para vocês aqui onde que ele está o Epic Games Launcher então ele vai abaixar esse aplicativo aqui em cima desse aplicativo inclusive se você também quiser baixar um real que também é gratuita você vai poder tá baixando tá no nosso caso nesse vídeo a gente vai baixar o Twinmotion você já criou sua conta gratuita através daquela URL você vai abaixar o programa e esse programa ele vai ser o seu gerenciador vamos ver assim tá vamos aguardar um pouquinho pronto tá e nós temos aqui então você já logado no real e você vai vir aqui em Twinmotion e em Twinmotion aqui para se você ainda não instalou vai estar como para instalar se você já instalou Twinmotion você vai inicializado ok no meu caso aqui eu já tenho ele instalado tá eu já vou inicializar ele ele para vocês tá bom existem aqui os plugins do Twinmotion acho importante vocês olharem porque são os plugins que fazem a ligação do Revit e do ArchiCAD tá juntamente com ele tá bom então nós temos aqui os plugins para o ArchiCAD e para o Mac para junção com o Twinmotion e aqui para o Revit tá bom eu já baixei aqui para dar de exemplo para vocês o do ArchiCAD e eu vou fazer dois exemplos rápidos aqui para vocês com o Sketch e com o ArchiCAD ok então tranquilo fala pessoal tudo bem vamos lá usuários de ArchiCAD vamos agora nessa aula depois que você instalou o seu Twinmotion criou sua conta na Epic agora nós vamos instalar o plugin que é o Direct Link né para que o Twinmotion leia o seu projeto no ArchiCAD ok então nós vamos aqui nessa URL essa URL ela vai estar aí na aula na descrição tá e você vai vir aqui em Direct Link para ArchiCAD Windows ou Mac né e ele suporta aqui desde a versão 19 até a 23 você vai clicar e você vai fazer o download tá lembrando que você precisa estar logado tá para você fazer feito isso ele vai fazer um download do programa você vai gerar a instalação com seu ArchiCAD fechado tá ele vai instalar tranquilo instalação depois que instalou perdão você vai abrir seu ArchiCAD e no seu ArchiCAD vai aparecer essa janelinha aqui ó Twinmotion tá então vamos lá vamos dar uma olhadinha no que nós temos aqui nessa janela temos aqui o próprio Direct Link e vou fazer ele no final que ele vai chamar o Twinmotion tá e vai abrir aqui o projeto ele vai sincronizar seu projeto de ArchiCAD com o Twinmotion tá sobre tranquilo é só uma uma mensagem aqui da do Twinmotion da Epic verificar atualização se você já tiver com a versão mais recente do plugin e aqui olha eu vou vir aqui em ajuda online é um link online para você tirar algumas dúvidas que você vem a ter mais importante aqui ó definições tá olha só o que que é interessante você nessa aula falar para vocês quando vocês estiverem com o seu arquivo de ArchiCAD tome de procure já deixar ele correto que deixa ele correto então vamos supor você tem uma laje e um piso aí você esquece né você faz a laje embaixo e é o piso de cima você não realmente não foi lá e colocou um piso né um layer piso material de piso não importa qual material tá mas que você não especificou que são duas coisas diferentes é importante você fazer isso no ArchiCAD porque não só no ArchiCAD mas o Twinmotion o que você acha para os outros programas ele tem duas maneiras de trabalhar por materiais tá vendo o melhor desempenho ou sem fusão quando você faz direitinho presta atenção então o que é vidro é vidro que alumínio é alumínio né aonde for é o lugar com vegetação gramado é gramado onde for asfalto é asfalto seja tomar bastante cuidado com os materiais né e e deixar certinho que cada local vai ter um material diferente olha aqui é parede tá mas aqui essa parede vai ter um outro acabamento é parede acabamento 2 tá e no ArchiCAD você deixa isso correto é um outro material mesmo tá porque porque se você fizer assim você pode escolher por materiais e realmente o desempenho do Twinmotion é muito melhor se você usa o sem fusão o sem fusão significa que ele vai pegar tudo e ele vai ele vai esmiuçar ele vai gerar um 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 layer que você vai ver lá no Twinmotion depois gigante e assim sem a necessidade então a primeira dica que que é dada aqui quando você vai fazer a sincronização e posteriormente for trabalhar no ArchiCAD com o Twinmotion né no Twinmotion é deixar o seu arquivo mais corretinho possível tá principalmente deixando as coisas ajustadas por materiais porque fica muito mais fácil você no Twinmotion fazer os acertos os ajustes e o arquivo fica mais leve tá bom então olha só substituições utilizar materiais do Twinmotion objetos vocês vocês vão ver vamos por ele entende aqui olha nesse exemplo que você colocou árvores o Twinmotion ele vai entender que tem que substituir esse objeto aqui caso você queira né por árvores do Twinmotion que vocês vão ver é muito melhor né mas se você não faz essa questão eu quero que seja essa árvorezinha então você vai aqui desabilita tanto os objetos como os materiais o Twinmotion ele entende ele tem uma inteligência que entende o que pode ser substituído tá mas se você não quer que ele usa você simplesmente desabilita aqui tá otimizações aqui é o seguinte excluir objetos inferiores a 5 centímetros isso aqui depende muito tá se você realmente na sua cena tiver objetos menores que 5 centímetros sabe você vai fazer um render ou vai fazer né qualquer coisa que tem lá uma sei lá uma maçã uma uva sei lá um objeto pequenininho né se você deixar aqui ligado ele não vai importar então você tem que saber se há necessidade ou não até porque no Twinmotion você tem as vezes objetos que são pequenininhos que você pode substituir lá no Twinmotion você pode inserir no Twinmotion tá porque ele dá essa opção porque às vezes é para otimização também senão o arquivo pode ficar muito pesado à toa tá eu deixo aqui como padrão tá tá e vocês depois vocês observem isso e ver se o arquivo se o seu projeto ele pede ou ele possui objetos desse tamanho tá bom e se ele tem mas você quer quer que ele vai mas ele e quer evitar né que venha objetos menores você pode mudar que esses valores tá bom vou deixar como padrão otimizar a geometria ele usa um um cálculos para deixar a geometria de certos objetos orgânicos né árvores sabe tem objetos que às vezes você traz sei lá de de sketchup você traz porque cá de um objeto muito pesado ele busca otimizar a geometria tá e corrigir a textura o V são texturas que estão aplicadas aqui no arcicad que podem estar erradas elas podem estar com o V errado e aí ele corrige tá uma dica o certo é você deixar isso como padrão na hora que você importar para o Twinmotion você vê algumas facetas triangulares alguns buracos alguma coisa nesse sentido que você sabe que no seu arquivo de arcicad não tá com esse problema então você tira ou corrigir o V textura e reimporta novamente tá bom aqui é uma questão que a gente não vai trabalhar opção de comunicação em rede tá e as pré-definições são as definições que você fez aqui você pode guardar ou é fazer com que fique as padrões tá bom é isso aí vamos dar ok e agora a gente vai realmente usar o direct link que vai abrir esse projeto no Twinmotion vamos lá e eu clico obviamente o Twinmotion tem que estar instalado né uma outra sugestão que eu dou apesar de você poder fazer o espelhamento do arcicad aberto com o Twinmotion né olha que ele tá abrindo tá vou dar aqui novo projeto dou um ok tá essa aqui é a tela inicial tá nas próximas aulas a gente vai falar dela mas enfim tranquilo tá não tem nenhum isso aqui são aulas de navegação posso fechar ele tá fazendo aqui olha só a sincronização vamos aguardar um pouco pronto tá feito que eu vou fazer aqui ó eu vou deixar a tela meio a meio ó pronto agora eu tô aqui com o arquicad aberto e tô aqui com o Twinmotion aberto olha só tá então olha só que eu falei para vocês das árvores só eu pedi para que ele substituísse as árvores ele substituiu tá alguns materiais que ele já entende que é vidro por exemplo ele já vai usar o material que já é padrão tá e o que eu recomendo você buscar deixar o máximo certinho possível no arcicad tá e aí depois você salva esse arquivo como Twinmotion e aí você trabalha no Twinmotion direto tá de qualquer forma o que acontece você pode sim tá fazer alguma mudança paramétrica aqui por exemplo e aí eu quero ajustar as portas né de todo o meu projeto tudo bem você faz esse ajuste você você clica em direct link o Twinmotion vai perguntar se você quer que atualize ele atualiza tá para usar dessa forma você precisa ter um computador bacana né talvez um monitor wide assim que você consegue ver os dois e a necessidade e a necessidade de se fazer isso com o Twinmotion aberto e o arcicad junto repito pode se fazer mas o correto é deixar seu arquivo certinho fazer a importação pelo direct link né fez tudo ok beleza salvo esse arquivo tá e fecha o arcicad e começa a trabalhar aqui diretamente no Twinmotion tá bom é isso é bem simples essa aula de direct link a próxima aula a gente já vai falar sobre 100% aqui no no Twinmotion e a gente vai dar continuidade às aulas tá bom valeu até a próxima aula fala pessoal tudo bem vamos continuar então agora nossa aula aqui já no ambiente do Twinmotion tá com o nosso predinho tá então vamos lá luciana mostrou como preparar lá no arcicad o arquivo arquivo para o Twinmotion em seguida comentei sobre a instalação do Twinmotion é a instalação do plugin né do direct link e agora é estamos aqui com um predinho do mini curso pra gente dar continuidade tá então é isso aí vamos lá se você você não tem o predinho carregado o arquivo de Twinmotion você pode fazer de duas formas você pode ir lá no seu arquicad né fazer o direct link né abre o o predinho faz o direct link e aí depois você salva o arquivo depois do jeito que tá aqui ó do jeito que veio do arcicad né dá um guardar como e salva como predinho início por exemplo aqui tá ou e aí se você quiser continuar depois você não precisa abrir mais o arcicad você já pode abrir o Twinmotion e já abrir esse arquivo tá bom então vamos lá as setas do seu teclado e o mouse tá são usados para fazer a navegação aqui no ambiente do Twinmotion primeira coisa que a gente precisa fazer setar uma câmera então nós vamos vir aqui ó a esquerda aqui ó nesse sinal de play clica e clica em imagem clicar em criar imagem vamos criar uma imagem então criamos uma primeira imagem agora nós vamos ajustar essa imagem tá então olha só vamos começar a ajustar com as setas mesmo tá aí eu venho aqui olha aí mais vem aqui em definições de câmera ligo a minha perspectiva deixa eu aqui com a seta e um pouco mais para baixo pouco mais para trás vou enquadrar aí aqui eu ajuste focal também olha só vou usar ele para a gente poder enquadrar melhor nossa cena primeira coisa que se faz é a gente fazer um enquadramento tá bom olha só fiz um enquadramento deixa eu ver aqui talvez um pouquinho mais para cá para pegar a lateral aqui ok aí eu volto aqui olha só volto de novo imagem e vem aqui dou um refresh ó pronto continuando hora aqui é a hora do dia tá qual que é a ideia que você pode por hora que você quiser noturno tá mas aqui eu gosto do jogo de luz e sombras ó esse jogo de luz e sombras tá então eu vou colocar ele aqui mais ou menos tá bom continuando dá um refresh aqui eu venho aqui em mais e agora eu venho aqui olha em localização localização também nos ajuda em duas coisas a colocar a casa exatamente no ponto onde a gente quer tá para simular corretamente então olha só se eu clicar aqui ó ele vai simular né se eu der um zoom aqui ele vai me mostrar pronto mais ou menos onde eu estou vamos por aqui em são paulo tá e aqui eu consigo fazer a orientação do norte tá e aqui a questão do comportamento do mês ó tá então verão né a gente está aqui no verão e olha só pronto tá não é obrigatório tá só que é mais um ajuste que você tem aqui para para de iluminação a gente volta em imagem a gente vem mais de novo agora a gente vem tempo em tempo podemos deixar o céu azul com nuvens nublado chovendo e aí depois um pós chuva chuva com tempo aberto né e aí volta no looping eu gosto de deixar com um pouco de nuvens ó tá então a gente consegue ajustar aqui volto vou ver se tem mais alguma coisa interessante que a gente pode estar ajustando por enquanto é isso tá então criamos aqui vamos criar uma outra câmera gente vem nos três pontinhos dá um duplicar clica nessa câmera tá e agora vamos ajustar uma câmera de frente ó de frente tá o que que é legal aqui que cada uma dessa aqui olha tem o seu é o seu no seu setup independente tá nós por exemplo nesse nesse aqui eu quero que a hora seja um pouco é diferenciada eu posso deixar ela mais clara ou deixar ela a partir da manhã né então eu posso tá trabalhando aqui independente de como eu fiz no outro tá bom eu dou refresh e tranquilo beleza então primeira coisa que a gente precisava fazer a criação de câmeras a gente fez agora nessa seta aqui olha nós vamos começar a colocar os materiais olha só o tome motion tem muitos materiais prontos então olha vidro eu vou pegar e vou e vou arrastar aqui mas antes eu vou sair do menu imagem ó sair de mídia porque aí eu fico livre aqui e é acidentalmente acabo não perdendo as minhas câmeras aqui embaixo então vamos lá com a seta clico segura e arrasta pronto volto metal metal aqui vou colocar aqui ó na janela boa vamos lá cromado um cromado mais mais mate porque não quero ele tão brilhoso e vamos lá então pega aqui o mato cromado e eu vou trazer aqui vamos ver vamos lá vem aqui e insiro aqui tá coloquei aqui tanto faz como tá maquicard por material né então não tem problema aqui olha só eu vou pegar esse daqui ó que a pintura bege eu vou duplicar tá pintura bege e vou jogar esse material aqui tá e vou mudar a cor dele para um tom mais uma roma escuro aqui ó ó e tá mais pro laranja né pronto tá a gente tem as três as três cores aqui o que mais vamos lá vamos continuar colocamos aqui o nosso almoço alvinaria bem e vamos agora colocar grama tá a gente vem aqui solo natureza temos várias gramas clica segura e arrasta e a gente pode ajustar a escala da grama aqui olha só a gente tem como padrão 1 mas a gente pode estar ajustando legal o que mais que a gente vai fazer olha eu quero com conta gotas usar esse material para colocar aqui olha então eu volto aqui clico seguro e coloco e também aqui ó para ficar uma coisinha mais bonita mas assim é harmoniosa tá perfeito por enquanto tudo tranquilo vamos continuar aqui vamos ver o material para o nosso aqui para o nosso piso a gente vem aqui em é mármore e granito vamos ver aqui um granito diferente para o nosso piso a gente para essas pedras talvez nada chame muita atenção olha só e hoje a gente põe mesmo de cimento talvez eu vou colocar de cimento mesmo que é o famoso betão aqui ó acho que esse aqui tá muito claro vamos tentar esse pronto tá e aqui já tá aqui o asfalto vamos deixar esse asfalto aqui por enquanto ok olha só a gente vem aqui imagem e a gente pode ver como está ficando ok então a gente já definiu a câmera o tempo e já colocou alguns materiais básicos aqui tá bom o que mais a gente vai fazer agora agora a gente vai começar a popular o lugar ó vou sair aqui de mídia vamos começar a colocar árvores tá temos uma série de árvores também aqui prontas no twimotion tá bom vamos pegar uma árvore aqui deixa eu ver deixa eu ver olha podemos vir mais para trás mais para cima né para a gente observar onde a gente vai colocar as árvores e é só clicar opa ctrl z e ele vai nos colocando as árvores de formato randômico olha só coloquei aqui algumas vou colocar outras aqui ó tá vendo só você vai clicando e ele vai randomizando para você ó tá escape volto aqui tá olha aqui apareceu as árvores aqui não apareceu tanto não tem problema vamos lá vamos colocar mais algumas coisas por exemplo arbustos temos também bastante arbustos aqui olha só podemos colocar aqui tá vamos colocar aqui bacana vamos agora humanizar um pouco a cena como que eu faço isso vem aqui em personagens posso ser humanos ou grupos vamos aqui em grupo escolho um grupo quero colocar esse grupo conversando aqui na frente ó tá com escape vem aqui de novo subo humanos agora eu quero apenas uma pessoa vou colocar uma pessoa conversando aqui e vou colocar uma outra conversando aqui em cima e vou colocar uma outra conversando aqui em cima eu dou um escape vou até aquela pessoa deixa eu sair da mídia para não perder e aqui olha só a gente pode com a seta aqui ó ajustar a rotação voltamos aqui imagem para não perder legal o que mais que a gente pode estar colocando poxa podemos estar colocando um veículo podemos escolher aqui um carro e colocar o carro aqui no passeio tá bom olha só e a gente pode mudar a cor desse carro vamos deixar aqui com um verde por exemplo da escape play imagem olha só o carro não aparece aqui não tem problema a gente sai da mídia puxa ele um pouco mais para trás para ajudar a compor a cena voltamos pronto tá aqui tá e é assim pessoal a gente vai através dessas inserções de vegetação de materiais né da setagem da câmera a gente vai criando a nossa imagem para finalizar a gente vem nesse botão aqui a gente vem aqui e seleciona a imagem a gente criou duas a primeira vem aqui em mais vê se está ligado volta iniciar exportação vamos salvar aqui na área de trabalho ele vai fazer aqui ele vai salvar aqui a nossa imagem feito vamos ver e aqui está a nossa imagem pessoal tá e com outras técnicas que a gente tem do Tue Motion de reflexão de light probes tá de de pós produção em luzes a gente pode chegar por exemplo a um nível desse aqui olha só vou mostrar aqui para vocês ó a gente pode fazer uma imagem nesse nível tá vendo só é o mesmo predinho só que tem algumas mudanças tá vendo ó mas olha que bem bonito que fica o que mais que a gente pode chegar podemos chegar nesse nível aqui ó fazendo vídeos por exemplo olha só tá vendo ó com animações do carro de bicicleta com pessoas olha só com o depth of field né olha com efeitos de câmera tá a gente pode chegar longe aí com o Tue Motion tá vamos aqui no ArchiCAD mostrar aqui outras para vocês olha a externa mais humanizada né com pessoas e tudo mais aqui com a câmera de frente tá vendo então dá para se trabalhar bastante com o Tue Motion né criar vídeos criar panorama 360 você pode com o Tue Motion passear como se fosse um jogo né com teclado e mouse tá enfim dá para você fazer muita coisa com o com o Tue Motion tá com os elementos do Tue Motion é isso tá eu acredito que foi uma aula longa né mostrando desde do do que é o Tue Motion como instalar o Tue Motion como instalar o plugin do ArchiCAD como trazer do ArchiCAD para o Tue Motion e essa parte aqui né assim a gente finaliza esse mini curso de ArchiCAD Tue Motion espero que vocês tenham gostado e deem uma olhadinha lá na nossa no nosso link com o curso completo de ArchiCAD e o curso completo de Tue Motion tá bom valeu um abraço fui tentei 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 e